E aí clã, beleza? Eu sou a Isa e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo explicando sobre um aplicativo. Eu tenho esse aplicativo, acho que é um mês mais ou menos, eu conheci esse aplicativo muito legal. É o Ligamino e bastante gente que tava me perguntando se tinha algum outro lugar que poderiam entrar em contato comigo pra conversar e tudo, que fosse um lugar mais fácil e tal. Aí eu falei que sim, que era esse aplicativo, as pessoas baixaram, mas elas não estavam entendendo muito como que mexia nele. Então eu resolvi gravar um vídeo pra explicar um pouquinho sobre esse aplicativo, caso você queira falar comigo ou caso você queira algumas dicas, porque esse aplicativo as pessoas postam blogs também e com dicas de jogar com pais campeões. Isso ajuda pra caramba, sem falar que tem em outros lugares também. Então, eu vou explicar melhor pra vocês enquanto eu vou mexendo aqui no celular. Meu celular tá aqui, por isso eu tô olhando pra baixo, tá bom? Então, o que você vai fazer pra você baixar esse aplicativo foda, meu Deus? Você vai lá no Play Store, você digita Ligamino, o meu já tá aqui. Aí você vem aqui, no primeiro que vai aparecer, Ligamino em português. Aí você clica e baixa, instala, o meu já tá instalado. Aqui é a página inicial do aplicativo. Na página inicial do aplicativo, então, tem, tipo, vários blogs que são coisas que as pessoas postam. Dá pra vocês postarem blogs também. Por exemplo, ó, tem da Josie, que ela também tem esse aplicativo. Aqui, ó, tem um guia de Tristana. Dá pra vocês... Vocês podem... Quer jogar de Tristana? Uma pessoa que joga bem, postou aqui um guia de Tristana. Tem dica pra jogar melhor com a Morgana. Tem um guia de Sainder também. Tem guia de várias coisas. Meu vídeo aqui, meu vídeo também tá aqui. Toda vez que eu posto um vídeo, eu também coloco ele aqui. Tem várias coisas interessantes aqui, então dá pra vocês aprenderem bastante coisa. Vendo o blog das outras pessoas. Bom, aqui tem os chats públicos. Meu, os chats públicos são muito legais. Tipo assim, ó. Ó, aqui tem um chat time para jogar LOL. Aqui tem escola do LOL. Aqui tem bora jogar com Skype. Então, tipo, você quer jogar com Skype, mas tá sozinho, você não tem amigo pra jogar com você. É só você entrar num desses chats aqui. Você vai encontrar, com certeza, alguém pra jogar duplo com você. Ou você vai encontrar um time, entendeu? Ah, você quer fazer um time full Skype e só com skin fliperama. Você cria aqui um grupo e coloca, é... Pra todos que tem skin fliperama, entendeu? Tipo, grupo fliperama. Aí você encontra pessoas pra jogar. Aqui, ó. Bora jogar em K.A. O time humildes. Então, esse humilde, por exemplo. Aí você clica aqui. Aí você coloca participar. Participar. Se você colocar participar, vai aparecer aqui que você entrou, ó. Zabela Barra entrou na conversa. E você pode conversar nesse grupo. Aí se você quiser sair, você vai aqui e clica. Sair da conversa. Aí você vai sair da conversa, entendeu? Campeonato de LOL, vaga para DC, super top. É bem legal. Bom, aqui tem o meu chat, que é tipo, todo mundo que tava conversando. Tem aqui também. Hum, aqui é o meu perfil. Isso aqui, esse check-in, é que você segura ele aqui. Você consegue ganhar bônus, que isso ajuda você a subir. Tipo assim, eu tô ouro 3 aqui no aplicativo. Conforme eu vou pegando esses negocinhos, eu posso subir esses ELOS aqui no aplicativo. É bem legal. Você ganha conforme você for ativo no aplicativo. Tipo, conforme você postar coisas, você curtir, comentar. Conforme você for ativo nesse aplicativo, você vai subindo de ELO nele. É bem legal. Aqui tem, então, a tag que eu sou youtuber. Tenho 316 seguidores. Minha reputação. Aqui foi um favorito que eu coloquei, da Jinx. Aqui estão os vídeos que eu posto. Tá aqui também, as pessoas curtem. E, gente, esse aplicativo, eu achei ele super bacana. Porque, meu, é um aplicativo pra nossa comunidade. É um aplicativo próprio pra nossa comunidade. Então, meu, não é possível que você jogue LOL e não tenha esse aplicativo ainda instalado no seu celular. É muito legal. Você pode conversar com as pessoas. Tipo, você quer falar sobre a Morgana. Você vai lá, cria um grupo de mains Morgana. E todo mundo que joga de Morgana, vai lá no seu grupo, no seu chat público. Vocês ficam conversando, entendeu? É bem legal. Sejam ativos lá, porque isso vai ajudar vocês a subirem de ELO lá. Não subir de ELO no jogo, né? Por que você vai subir de ELO lá? Porque você vai subir de ELO no jogo, tá? A não ser que você ache algum do bom, sei lá, algum time bom. E dá pra achar aqui nele. Só você criar um chat colocando pro por do, sei lá o quê. E aí as pessoas entram lá, sei lá. Entendeu? Então, era só isso que eu tinha pra falar pra vocês. Só isso não, né? Falei pra caralho. E se vocês quiserem baixar, me segue lá. Pode me chamar no chat, que eu sempre juro pra vocês. Eu tô lá tentando responder, tá bom? Então é isso aí. Um beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau!